Vai lá, vô! Vai, vai lá! Não, minha filha, eu não consigo andar até lá e sozinho. E depois vai chegar a noite e eu vou ficar tropeçando. Não, não vai tropeçar. É melhor, olha, eu acho que... Vô, tá ouvindo isso? Quê? Quem será? Ah, sei lá. Maricruz! O que tem a me dizer? Escuta aqui, não fala assim com ela porque está muito nervosa agora. Um momento, seu Ramiro. Eu vim falar com a minha esposa. E depois tiro as minhas próprias conclusões. Fala, Maricruz. Quero saber a verdade. Quem pode ter sido, Esther? Ai, e é claro que não foi o Otávio. O Miguel disse que estava com ele, né? Mas também o Otávio não seria capaz de uma coisa dessa, né? Mas recebeu um bilhete anônimo. Ainda assim. Olha, você não acha que ele poderia ter contratado outra pessoa? Não, não, não. Seria tão criminoso como se ele mesmo tivesse feito. Ai, não, não, priminha, não é o mesmo. Por favor, não diga bobagens. Bom, o fato é que atiraram no rapaz de uma forma muito misteriosa. Acho que fomos muito longe com isso, Esther. E se descobrirem que a gente... Não, não vão descobrir nada. Foi isso que aconteceu, Otávio. E por que você bateu na Lúcia? Porque ela me falou umas coisas bem feias. Ela pensou que você tinha atirado no José Antônio por minha causa. Bom, por causa dessa briga, Maricruz. Você não pode voltar para a fazenda. Você não me ama mais? Não, não se trata disso. Acontece que você resolve as coisas com agressão, Maricruz. E aquela casa é a casa da Lúcia. E se você estava lá, foi porque gentilmente a Lúcia te aceitou. Não foi nada gentilmente. Agora você vai ter que ficar aqui. Não, não, não. Não, e você? Para onde vai, hein? Não pense que eu vou ficar morando aqui. Vai me deixar? Maricruz, eu não tenho culpa pelo que aconteceu. Eu vou ver o que vou fazer, mas por enquanto, você não pode voltar comigo. Eu estou com os nervos alterados, Esther. Eu vou perder esse bebê. Por favor, se acalma. Nós ainda estamos acima de qualquer suspeita. Além do mais, já sabemos que o José Antônio não morreu. E quando recuperar a consciência, vai dizer que não viu ninguém atirar. Se ele viu alguém e está cobertando. Ai, não, não seja boba. Esses camponeses não têm esses atos de cavalheirismo. Mas ela que não volte, Esther. Mas você ouviu o que o Otávio disse. Ela não tem outra casa. Não, não, não. Nem falhei isso, Esther. Porque eu não sei do que eu seria capaz. Não quero a Maricruz Olivares nesta casa. Ou vai sair morta daqui. Não, não me deixa, Otávio. Não me deixa. Eu te amo com toda a minha alma. Eu imploro. Não me deixa, por favor. Você não faz nada certo, Maricruz. Mas eu não te culpo. Fica aqui, Otávio. Aqui ninguém vai falar nada ruim. Por favor. Maricruz, você foi muito agressiva. Agora toda a família Narvaez está sob suspeita por sua culpa. Mas eu não fiz nada errado. Vamos fazer uma coisa. Você vai dormir. Não. Vai dormir e amanhã quando estiver... Não, não, não. Eu quero ir com você. Por favor. Eu quero ficar sempre do seu lado. Não, não, Maricruz. Não pode ser. Você bateu na Lúcia. E eu não vou ficar tranquilo quando tiver que sair para trabalhar. Não importa. Você pode me deixar trancada. Eu juro que não digo nada. Eu não faço nenhum barulho até você chegar e ficar bem. Não, não, Maricruz. Lamento, mas não pode ser. Não pode ser. Por favor. Não me deixa. Não me deixa, Otávio. Eu não estou te deixando, Maricruz. Entendo, eu não tenho para onde te levar. Ai, eu te amo. Para, para. Não implore mais. Não implore mais, Maricruz. Você não nasceu para viver naquela casa. Você é daqui, desta cabana. Sai. Não. Sai daqui. Não, Otávio. Você é daqui. A sua casa é aqui, minha filha. Vem cá. Otávio. Não me deixa. Volta aqui, Otávio. Não me deixa. Maricruz. Minha filha. Maricruz. Maricruz, por favor, minha filha. Maldito. Você a matou. Eusébio, será que já sabem quem atirou no José Antônio? Não, senhora. Ai, meu Deus. Maria, para onde você vai? Com certeza vai para a cabana levar comida para Maricruz. Segura ela. Me dá comida, velha dos diabos. Me dá essa comida. Eu estou mandando. Larga. Ela não pode levar nada. Meu chapéu. Maria, a partir de hoje, você está proibida de levar comida para aquela selvagem. Está entendido? O seu Otávio deixou eu levar. Obedeça ou vai para a rua. E também não quero que vá para a cabana dela. Está bem claro, Maria? Mãe! Mãe! Anda, velha dos diabos! Eu não sou velha dos diabos! Ai, meu Deusinho do céu! Mas por que isso agora? Será que eu conto para o seu Otávio? E aí, o que você descobriu? Nada. O rapaz não sabe quem o feriu. Disse que não tem inimigos. É, ele diz que não tem inimigos. Mas com certeza tem. Não. O José Antônio disse que não tem e me pareceu sincero. É. Vamos jantar e parar de se preocupar. Nossa inocência está absolutamente comprovada. Mas suspeitam da Maricruz. E ela é inocente. Ah, se o rapaz não a acusa, não sei quem vai. Então, vamos. Ela é a única vítima disso tudo. Vítima? Por quê? Porque até eu mesmo, sabendo que ela é inocente, a condeno. Você condena? Não se preocupe, Lúcia. Ela não vai mais te incomodar. Ela ficou na cabana com o avô. Não é questão de incomodar. Ela vai me matar. Não, isso não. Mas é melhor assim. O que eu queria era que... Boa noite, irmão. Finalmente. Eu não disse? Vocês têm culpa em tudo isso? Não, não, meu amor. Não, não, não. Deus me livre. Mas eu estou muito feliz que tudo isso tenha acontecido. Muito mesmo. Pode entrar. Bom dia. Eu sou Miguel Narváez. Ah, por favor. Pode sentar, senhor. Obrigado. Eu o chamei para fazer algumas perguntas. Pode fazer. O senhor é o dono da fazenda onde aconteceu o acidente ou a tentativa de assassinato de José Antônio Garcia? É verdade. Eu sou o dono. Então, me diga tudo o que sabe sobre esse caso. Absolutamente tudo. Entendido? Não trouxe ela para casa, mas também não a considera culpada. Ah, e pelo menos tirou ela daqui. Mas se você se mantiver firme, nunca mais vai vê-la na sua vida. Mas também depende do que o Miguel vai decidir, Esther. E, sinceramente, eu acho que as coisas foram longe demais. Mas eu estou muito feliz e me sinto realizada. O meu lema sempre foi, quanto mais cedo, melhor. E é isso tudo que eu sei. O José Antônio trabalha há muito tempo lá na fazenda e eu nunca soube que ele tivesse inimigos. Me disseram que ele saía diariamente com a esposa do seu irmão. É, ele estava ensinando ela a montar cavalo. Sinceramente, acho que isso deve ter provocado ciúme. Olha, eu acho que já foi totalmente comprovada a inocência do meu irmão. Nós dois estávamos juntos, trabalhando. E não há uma, mas várias testemunhas que confirmam isso. Estou falando de outros suspeitos. Ah, inspetor, eu não entendi. Por exemplo, o rapaz ferido pode ter uma namorada. E a esposa do seu irmão estava entre os dois. Me perdoe, inspetor, mas o senhor está falando da mulher do meu irmão? Estamos investigando um caso de suposto assassinato. E tenho que averiguar todas as possibilidades. Alguém atirou naquele jovem. E para ser franco, não acredito que foi um acidente. Não, eu acredito que tenha sido um acidente. Sinto muito tê-lo incomodado. Eu estou às suas ordens, inspetor, e tenha uma boa tarde. Igualmente, senhor. Obrigado. Não foi um acidente. Há um culpado e eu vou encontrar. Maricruz, onde você vai, minha filha? Vou lá na fazenda, avô. Ah, mas como você é cabeça dura, hein? Ai, eu só vou lá na cozinha. Eu estou morrendo de fome. Eu já estava acostumada com a comida gostosa da Santinha. Nunca mais trouxeram comida para a gente. Mas, filha, Maricruz... Calma, vou. Eu vou escondida, tá? Ah, mas minha filhinha, você não devia ir até lá. Já volto, já volto. Não vai acontecer nada, não fica preocupado. Oi, gente. Oh, Maricruz, onde você se meteu, criatura? Ai, Santinha, Maria. Ai, Santinha, eu estava lá na cabana do meu avô. O Otávio me proibiu de vir aqui, porque eu bati na Dona Lúcia. Ai, menina, mas você nunca ouve o que eu digo? Para que você foi sair com aquele... Qual é o mesmo nome dele? José Antônio. Isso, José Antônio. Você não sabe as coisas que ela me falou, Maria? Não sei. Eu sei, sim. A Dona Lúcia quer que você vá embora daqui. Eu sei. Mas você não sabe o susto que eu levei com a história do José Antônio. É. Escuta, e quem atirou no coitado vai saber. Eu não vi ninguém. Eu disse para você não sair com ele. Essa gente aqui é muito maldosa. Não, não, eu não ia mais sair com ele. Era justamente isso que eu estava falando, que era a última vez. E aí, de repente, atiraram. Vocês sabem por que eu vim? Por quê, minha filha? Porque eu estou morrendo de fome. Poxa, antes tinha comida na cabana, porque vocês mandavam. Mas agora não. Agora não dão nada. Olha, que a minha patroa me perdoe. Mas eu vou te dar comida. Sim, sim, minha filha. Obrigada. E você? O que está fazendo nesta casa, Maricruz? Eu perguntei o que você está fazendo aqui, Maricruz. Espera, Zébio. Ai, não. Mas respeito com a esposa do Sr. Otávio. Esposa? Ah, essa aí não é ninguém nessa casa. E ela mesma provocou. Quem foi que atirou no José Antônio? Com certeza foi um dos seus namorados, não é? Ai, minha Santa Maria. Mas por que você está gritando tanto com a gente? Saia da minha cozinha. Ela foi expulsa daqui. E se a Dona Lúcia souber que vocês estão dando comida para ela, vai expulsar vocês também. Para mim, ela ainda é a Sra. Maricruz. Está me ouvindo? Tão senhora quanto a Sra. Lúcia. Vamos ver se a Sra. Lúcia pensa como você. Vamos ver. Eu aposto que ele vai falar com a Dona Lúcia e com o Otávio. Eles vão se aborrecer comigo e com vocês também. É melhor eu ir. Não, não, não. Não, não, não. Como vai ficar de barriga vazia? Não vai, não. Come e depois vai. Não, não. Não, Maria. Tudo bem. Não precisa se preocupar. Eu não quero comprometer vocês. Não, eu já vou. Tchau, Maricruz. Eu queria que soubesse, Dona Lúcia, que a Maricruz está na cozinha e a Maria vai dar comida para ela. E a Santa, imagine, quase veio para cima de mim só porque eu disse que ela não devia dar comida e que a senhora não ia gostar de ter essa garota aqui na casa. E a selvagem, já foi? Ué, aquele fofoqueiro do Eusébio já foi lá abrir o bico. Por que tiveram o atrevimento de enfiar gente estranha na cozinha da minha casa? Aqui não veio nenhuma pessoa estranha. A senhora Maricruz é a esposa do senhor Otávio. E o senhor Otávio é tão dono da fazenda quanto o senhor Miguel. Ela já não mora mais aqui. E não tem nada o que fazer nesta casa. Pois para mim ela continua sendo a esposa do senhor Otávio. A única patroa aqui sou eu. Querem continuar cozinhando, por favor? Olha aqui, ô dona. Por que não continua falando, hein? Assim o senhor Otávio escuta. O que está acontecendo, Maria? É que a Maricruz veio pedir comida porque está de barriga vazia. E o Eusébio foi fazer fofoca para a patroa. Agora ela veio nos dar bronca. Como? A Maricruz estava com fome. Estava. Não, não, lhe dê ouvidos. Ela nunca morreu de fome.